Pra todas as mina firmeza, pra todos os MadaPeste, vai começar mais uma... A Voilà No Leste! Levante a sua mão, não coloca não, que eu tô vendo, um monte de mão abaixada aí, se der maldade, eu tô vendo. Wow, 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 wow. Ajo no ambulante, o que vocês querem ver? Choke! O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Demorou, tá ligado? Eu vou rimando, não tem problema não No freestyle eu vou chegando É desse jeito mesmo, puta que pariu Eu não boto fé na lua porque a lua me traiu Essa aqui é a parada Eu vou chegando tranquila na mandada improvisada E é de coração, é pra deixar na mente Pra tu ver que as mina tem lá Faz ideia contigente, entende? Imagina a inclusão tipo presidente Já que tu não entende, eu vou frequentar tua mente E vou chegar só pra controlar Só pra rimar, demorou, eu vou esquematizar Não tem modelo não, esse eu vou te explicar Tá vendo aquela lua que brilha no céu? Essa aqui é a fita, você é fraca Eu chego com outras fitas e a minha rima é cruel Eu cheguei aqui no sapatinho Não somente eu na brisa Fogo no paquinho Peguei na levada Tô embrasada, ah, tô embrasada Olha a blusa dela, é o meu, o rabino a minha Olhei, olhei Essa botinha, o sem fã Pega a minha calça, se quiser Até o cabelo dela não foi o reféio Não vim aqui pra falar de racismo Ou pra falar que não é culturismo Pode falar, nega, você é chabona Sucesso pra você e pro seu clipe que veio E o Atora, você é a mais E salve pra toda a galera que meu coração se satisfaz Barulhos pra essa batalha, família Caraca, barulhos pra essa batalha, família Oh, não me deixe dançar a voz não, eu amo vocês, de verdade Oh, cena, maldade, cima, delongas Barulhos pra quem gostou das imbas da brisa Barulhos pra quem gostou das imbas da lua Brisa Lua Caraca, minha cabeça doeu agora Oh, oh Barulhos e mão pra cima Para quem gostou das imbas de brisa Barulhos e mão Para quem gostou das imbas de lua Não brisa, brisa, brisa no ladrão e tudo que vai Volta E vai gostar em o que? Ser que? Não mata Essa é a história do anão que me chamava Arão deixava Arão deixava Arão deixava Arão deixava Essa é a história do anão que me chamava Arão deixava Arão deixava Arão deixava Ganhei essa rima A lua MC Chegou De XZL patrocina E pode falar A caminhada Eu vou evoluir Cheguei de baixo Mas eu vou chegar Coetida da minha quebrada Salve Pra já Já Me deu força pra conquistir O Christian não ganha Eu Vim aqui Que eu tô Muito feliz Eu sei que até acontece Que eu não mereço a respeitada Mas eu vou batalhar Porque nem tudo tá perdido Só mando um salve Aê 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 Ó Como você falar Que você não merece Não tem problema não Você é foda Parceira Nunca se auto desmerece Entende que tu tem potencial Não tem problema não Vamos fazer Os machucos não passam mal Entende que essa aqui é as ideias Nós tá pelo hip hop Não é pra água da plateia Entende Parceira Eu mantenho o conceito A gente chega Sabe Sais Entra e saí No arrespejo E essa aqui é as ideias É sentido Que eu travei Mas o meu melhor amigo É o beat Ó Engraçado Esse que é o improviso Se eu tô fazendo hip hop É só pra arrancar sorriso Entende Parceiro Aí na disciplina Muitas salvas de palmas Porque isso é batalha divina Ai que bovinhas Ó Lindas né família Sem na maldade Sem na maldade Sem na maldade Vamos lá Mas é lontas Poucas ideias Sem chororô Nossa começou mal Ai família Coragem de rima 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 Não vou pedir mal não Parulhos para quem gostou Das rima de lua Parulhos para quem gostou Das rima de brisa Brisa 2 a 0 Parulhos para a lua Família Que veio aqui Que eu sou melhor Não sei na maldade Foi demais E agora eu vou 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma